Vivenciamos um momento em que há um claro e manifesto projeto de ameaça ao Sistema Federal de Ensino Superior e da infraestrutura de pesquisa do país, que tem sido construído com grande esforço da sociedade brasileira e tem desempenhado um papel fundamental no nosso desenvolvimento. E nesse momento em que vários setores da sociedade perderam o senso histórico, o engajamento, as ações coletivas e os atos de resistência da comunidade universitária são fundamentais para o debate atual. E o congresso da UFBA, na minha opinião, ele se apresenta como mais um espaço de culminância dessas ações. Sobretudo porque se virar de palco para a resistência e a denúncia à sociedade brasileira do risco que esse projeto em marcha tem para o nosso desenvolvimento civilizatório e a nossa soberania. Mas também ele serve de palco para outras ações importantes, como por exemplo, o aprofundamento do debate para melhor compreender a conjuntura atual. Também serve como palco para divulgação e discussão das atividades de criação, produção, disseminação e transferência de conhecimento realizados pela universidade, em prol da sociedade e da inclusão social. E também serve como palco na busca de melhorias das nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. O Instituto de Física, ele naturalmente vai participar também de várias atividades, em diversas atividades do congresso, através de apresentações, em todas as ações a nível de ensino, pesquisa e extensão. Mas eu gostaria de destacar uma atividade particular que nós vamos desenvolver, que é o primeiro colóquio de pesquisa e inovação do Instituto de Física, que está sendo organizado pelo Núcleo de Pesquisa e Inovação do Instituto. E tem como objetivo fomentar o debate sobre a pesquisa e inovação feita no Instituto. Nós vamos ter uma série de mesas redondas, com temas relevantes para a nossa comunidade. Inovação do Instituto de Física e Inovação do Instituto.